Fala galera, beleza? Eu já começo o vídeo agora pedindo desculpa, tá? O porquê? Porque eu gravei esse vídeo inteiro, eu fiz toda a edição do vídeo e eu esqueci de falar a parte mais importante do vídeo. Então o que eu fiz, tá? Eu deixei o vídeo rolar e lá no final eu coloquei o item que eu acredito que seja o item mais importante. Por quê? Lembrando galera, eu não sou veterinário, não sou expert em cachorros. O que eu passo pra vocês é o que eu convivo aqui em casa com o meu America Bunny Toninho Rodrigues. Sempre quando eu tenho alguma dúvida, que eu quero algum esclarecimento, eu vou na internet, procuro sobre o assunto e vou até o veterinário. E o veterinário me indica da melhor maneira possível. Então lembrando galera, sempre que tiver algum problema com o seu cachorro, a pessoa mais indicada é o veterinário. Se você gostar desse vídeo, se esse vídeo te adiantar em alguma coisa, deixa o like e se inscreve no canal pra poder ajudar a gente. Acompanha o vídeo aí galera. Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Rafael, esse aqui é o Rodriguinho. Nós somos o proprietário do Toninho Rodrigues, que é o nosso America Bunny. O Toninho não pode ir gravando que ele já vem, ele adora sair nos vídeos, né Toninho? Então galera, o vídeo de hoje é muito importante, tá? Pra você que mora em apartamento, mora em locais pequenos, você tem que assistir esse vídeo até o final. Eu vou te dar uma dica de como melhorar a qualidade de vida do cachorro e a saúde do cachorro, tá? Assiste o vídeo aí e depois dá a vinheta. Nós não temos vinheta. Esqueci. E a gente também tem banho, mas a gente não tem maçaneta. Então galera, eu tenho que levar o Toninho de carro, por quê? Porque se eu levar o Toninho andando até o local que eu vou fazer, que eu vou estar mostrando o vídeo, né? Ele já vai chegar muito cansado e aí não vai dar pra gente fazer o desenvolvimento com ele, que eu estou querendo mostrar. Então galera, chegamos aqui no Parcão, ó. É um lugar fechado, tá vendo? O cachorro não sai. É um lugar bem reservado, só pra brincar com ele. O que que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou deixar o Toninho bem à vontade, ó. Já tá solto. Fecho a porta, ó, pra ele não sair. E ele vai ficar bem à vontade aí, ó. O que que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que fazer com que o Toninho corra. Por quê? Porque dentro de casa, o Toninho, o espaço é muito reduzido pra ele. E daí ele não corre, né Toninho? Já tá querendo fugir já. Em casa, o espaço é muito reduzido e a gente só anda com ele na coleira. Logo, o cachorro não desenvolve, entendeu? Porque ele só fica preso. Aí como é que eu vou brincar com ele agora? Então, galera, fazer o cachorro dar uma corrida não quer dizer que ele é um atleta, tá? Você não vai fazer o cachorro ficar 10 minutos ali correndo, já que o mesmo não aguenta isso. Por ele ter um focinho muito curto, ele fica com um calor mais rápido, entendeu? Então ele superaquece. Ou seja, se você fizer isso de um modo exagerado, você vai ter problemas com o seu e cachorro, tá? O que eu tô querendo passar é o seguinte, que o cachorro mora num apartamento, um ambiente fechado e ele precisa de ter um espaço pra ele se desenvolver, tá? Mas o desenvolver não quer dizer que ele vai ser um atleta, que ele vai correr 10, 15, 20 minutos. Não, não é isso. O Toninho brincou ali no máximo 3 minutos e já estava o suficiente pra ele, tá? Então, galera, quando a gente tiver que fazer esse tipo de coisas com o cachorro preste bastante atenção, tenha bastante cuidado. Nem todos os cachorros foram feitos pra corridas, tá? O que nós estamos fazendo é apenas um desenvolvimento pro cachorro ter uma qualidade de vida melhor porque senão ele fica muito sedentário dentro de casa. Olha lá, um pouquinho só de corrida que ele fez já tá morto, ó. Tá cansado, olha lá. Olha lá como é que ele tá. Né, amigão? Né? Mas eu faço isso com ele, galera. Pelo menos uma vez por semana eu tô brincando assim com ele, tá? Pelo menos uma vez por semana eu tô tentando puxar o Toninho fazer com que o Toninho se desenvolva e à medida que vai passando o tempo eu vou testando outras coisas, né? Vou sempre pegando orientação pra não fazer besteira. Né, amigão? Dá um tchau pra galera aí, tá? Fala, valeu, galera. Então, galera, se você gostou desse vídeo deixa o like, tá? Se inscreve no canal é só acionar aqui embaixo, tá? Tem muito conteúdo pra sair ainda a gente tá gravando tem novidades tem coisa nova aparecendo aí a gente meio que fez uma loucura aí e se vocês querem saber o que é se inscreve e acompanha o canal que tá bem legal. Então, galera, vai então a dica que eu considero a dica mais importante, tá? Você não pode pegar o seu America Bunny e botar ele pra correr dentro do seu apartamento. Ou seja, por você pegar os objetos que ele gosta de brincar e ficar jogando longe pra ele ir pegar. No caso aqui em casa eu brinco. Eu jogo esses objetos mas eu jogo o próximo. Então ele não tem aquela corrida longa ele não se estende na corrida. Entendeu? Por quê? O que que acontece? Pra quem tem America Bunny sabe o que eu tô falando, tá? Os America Bunny tem um determinado horário do dia que eu não sei o porquê disso eles batem disparada pela casa fica correndo dando volta correndo dando volta e o piso da casa deixa eu tentar virar aqui pra vocês verem e o piso da casa ó é muito liso faz com que eles escorreguem, cara entendeu? causando uma lesão muitas vezes dessa lesão é o rompimento de ligamento na pata traseira já fiz o vídeo sobre o rompimento do ligamento do tuninho eu vou deixar o vídeo aqui na descrição se você quiser saber mais quando acabar esse vídeo aqui você clica lá e confere que o America Bunny pelo que eu já pesquisei e fui nos veterinários conversei e já passei por isso ele tem uma predisposição ao rompimento do ligamento tá? então você fazendo com que ele corra em casa nesse piso liso ele vai forçar mais as patas traseiras que é a pata de tração dele e isso vai acarretar um problema enorme no futuro pro cachorro então galera essa é a dica espero que vocês gostem tá? não esquece de deixar o like e curtir o vídeo valeu galera não esquece de deixar o like e aí